Os distritos do Baixo Madeira estão recebendo obras de infraestrutura Desta vez, cerca de 3 mil moradores do distrito de São Carlos foram beneficiados com ruas encascalhadas e asfaltadas Ali são em torno de 4 quilômetros daquele rejeito de asfalto Fica como uma capa asfalte, como se fosse um TSD Então é uma obra de estrutura para a comunidade Foram mais 7 quilômetros de cascalho, ou seja, do solo laterítico Jogado no terreno mesmo para melhorar a trafegabilidade daquela população E ainda mais 14 quilômetros para a comunidade do Cunhã Que tem lá a questão do jacaré Ou seja, é desenvolvendo a região do Baixo Madeira, São Carlos, Cunhã A travessia do cascalho está sendo feita por uma balsa até o distrito Que dura em média 30 minutos São feitas 6 travessias por dia com 3 caçambas O que diariamente chega até o distrito 18 carradas de cascalho Ao todo, já foram aplicadas no distrito 340 carradas de cascalho Material que está deixando as ruas totalmente trafegáveis E a população feliz E nesse momento nós só temos que dizer muito obrigado Porque era uma expectativa dos moradores aqui de São Carlos Ter um novo São Carlos E esse novo São Carlos chegou agora dessa vez E esse novo São Carlos E esse novo São Carlos Danas E aí